Tudo bem, meus amigos? Hoje eu farei a receita do famoso tonkatsu, que é o lombo do porco empanado. É um dos pratos que o japonês come muito. Existem vários restaurantes especializados somente nesse tipo de receita, né? E quero repassar para vocês. Bom, primeiramente precisaremos de lombo de porco. Seria mais ou menos na grossura de um dedo, tá? Tem que ser grosso mesmo. Mas não se preocupem que na hora de empanar e fritar não fica cru, não. Bom, aqui faremos pequenos cortes, tá? Sem chegar no final. Esses cortes facilitarão na hora de fritar para que o meio do bife, né? Não fique cru. E agora nós vamos temperar. Bom, aqui o tempero é bem fácil. Seria pimenta do reino. Sal. E limão. E vamos deixar assim por mais ou menos 15 minutinhos. Bom, agora precisaremos de um ovo. Vamos bater. A quantidade de ovos seria mais ou menos um ovo para cada dois bifes. Vamos transferir para um prato. Aqui temos farinha de trigo. Vamos passar o bife na farinha de trigo. Vamos passar no ovo. Bom, agora faremos o molho toncato. Que ele é feito especialmente para esse tipo de fritura de carne de porco. Aqui colocaremos duas colheres de sopa de ketchup. Uma colher de chá de shoyu. Uma colher de sopa de molho inglês. Uma colher de chá de mirim. Meia colher de chá de açúcar. Um pouquinho de gengibre ralado. Pode ser meia colher de chá. E meia colher de chá de alho ralado. Vamos misturar tudo. Prontinho o nosso molho toncato. Agora fritaremos em fogo médio. Vamos colocar bastante óleo. E ir virando de vez em quando para não queimar no fundo da panela. Vocês podem simplesmente mexer um pouquinho, né? Para o aparelho não queimar. Ele fica encostado no fundo da panela e queima. Então, vamos lá. E ir virando de chá de açúcar.